Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Pixie Arc do canal e eu tô aqui... Ai! Cacete! Mano, eu tô esperando meu sapo, meu sapo, meu sapo terminar aqui, véi. Mano, esse bagulho pula muito. Que... Ai! Capturado. Vai, é um casal mesmo, Zé. Meu zebu. É um casal mesmo. Cadê? Peraí, deixa eu usar a taia aqui. Porque ele tá na merda de vida. Tá, como é que eu pulo com ele? Pulando, com espaço. Holy shit. Muito bom. Muito bom. Mano, mas eu não... Se eu der um toquinho ou um tocão, ele pula igual, né? Sim, sim. Tá, deixa eu ver. Ele tá passando a língua, mano. Lambedor de carta oficial. Ele foi feito pra farmar no ar, que ele é feito pra farmar... É... Chitim. Cimento. Deixa eu ver se aqui ele farma também. Mas como... Nossa! Tá dando bom? Nossa! Nossa! Ele dá esse dano todo? Ah, na mosquinha. Ah, tá. Ah, não. Já ia falar. Que... Que? Tchau, T-Rex. Só que ele já ficou pesado. Tchau, T-Rex. Claro. É... 378 de peso? Só comigo montado nele já tava com 203? Exatamente. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Então, beleza. Cara, a gente tem duas opções. Uma, o pessoal pediu. E a outra, eu que quero fazer porque eu achei irado. Ai, ai. Socorro. Rafa. Não dá pra chegar ao tempo, porque o sapo é lerdo. E não tem shift nele. Não tem sim. Ô, louco. Corre, Bim. Corre. Você tá só se afastando de mim, véi. É dois agora. Ai, vai ter... Ai. Estou aqui. Ai. Ai, por que eu comecei a dar muito dano agora? Que miséria. Tá, beleza. Meu Deus. Então, cara. Um é a base aquática que o pessoal pediu. Está correto. Ok. E o outro, mano. Eu queria tomar muito um centauro, cara. Porque eu achei, tipo, muito irado, véi. Eu queria ter um. Então, o que você quer fazer, véi? Você que escolhe. Eu escolho? O vídeo é seu e eu escolho. É. Eu estou te dando as honras. Ai. Não sei, cara. Como você não sabe, cara? Eu não sei, cara. Que absurdo. Então, cara. Vamos construir a base porque o pessoal pediu e o centauro... Mas é uma base aquática? É uma base aquática. Só que é o seguinte, cara. Pô, tem um porém. Qual porém? Porém. Que seria interessante a gente fazer... Base aquática de Sea Crystal. E a gente só pega Sea Crystal invadindo o templo do Aquático, certo? Não, não. Como é que a gente pega Sea Crystal? Ela é em Magic. É com aqueles cristais de gelo e tal. Tá, tem outra coisa também que eu acabei de lembrar. Você falou se... Esse negócio eu falei. Eu lembrei aqui. É... A gente podia... Bem que podia fazer a roupa de mergulho. É muito difícil de fazer? Ah, deve precisar de... 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 Polímero. Tá aqui. Escuba flippers, escuba leggings e escuba. Nossa, mas o que é isso que precisa fazer, velho? Escuba. Que eu não beclapho, não fabriquei. Tá, vamos pra casa? Me segue-me. Como é que eu posso pra seguir? Esqueci, é T. É realmente, liga? Vamos pra casa do deserto com esses sapos? Ah, tá. Você me deixou mais feliz agora. Tá maluco que eu vou pra casa aqui. Olha a distância. Até que ele é rápido, mas... Pulando. Só pulando ele é rápido. Nossa, mas ele é bastante rápido. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. O bacon tá lá na frente, já vem. Tá, é... Pra que lado que é que eu já não lembro mais? Tem que ver no M. Ferrou. Tem um bicho vindo na minha direção, é pra cá. Tá morrendo aí, hein? Eu sei. Nossa, mas ele é rápido na água, hein? Não, tipo, quanto mais você pula em terra, mais ele vai ganhando velocidade, tá ligado? Tem uns pulos dele que ele já tava longe. Beleza, eu cheguei na base aqui, velho. Cara, tem muito rápido atrás de você. Eu tô ligado, mas eu tô pulando. Agora atrás de mim. Não, passei direto, ferrou. Ah! Que base? Na base do deserto. Onde é a base do deserto? Sai da frente, eu gargula demônio. Nossa, olha os rápidos, ele tá vindo tudo atrás, mano. Ferrou. Meu Deus, mano. Nossa senhora, berga. Nossa, olha, cheia de escorpião, ferrou. Bacon, me ajuda. Pula em cima do telhado de alguma coisa aí. Vai morrer aí, cara. Não vou não, tô bem. Pula em cima do telhado, Bacon. Até o bichão mesmo. Mais fácil. Até o bichão, mano. Vou upar peso nele. Tá, beleza. Deixa eu abrir aqui a porta. Meu Deus do céu, mano. Eu não lembrava disso tudo. Não lembrava, não? Não lembrava que tinha isso tudo de bicho aqui, mano. Ah, tem seu carne aí, velho. Você nem upou ele. Tem, velho. Nem upei ele ainda. Mas ele tá level 61 já, mano. Ele já tá semi-upado. Tá, cadê meu gárgula? Ah, aquele cérebro não era seu, não. Então. O meu tá aí. Tá. Tá. Deixa eu pegar meu gárgula. E é o seguinte. Eu tenho que ir pro Fabricator, Bacon. Vai lá, vai na fé. Vou esperar aqui. Vai esperar aí mesmo? Eu vou. Então, beleza. O que eu vou ir fazer lá? Vou ir lá no Fabricator. Rapidão. E já volto. Estamos aqui na base. Então. Armor. Escuba. Beleza. Pra fazer isso aqui, a gente precisa... Ah, um bagulhinho é megalodon skin. Iron Wingate, polímero. Ah, então é bem fácil de fazer. É 20. Que preço? É 20? 20. Ele aqui precisa de 8 e 12. Então, no total, são 40 pra cada um, mano. 80, Bacon. A gente tem que pegar 80. Não sei quantos que cada um dropa. Então, beleza. Agora, nossa missão, então, é matar megalodon. Eis aí uma missão difícil. Não, mas a gente já tem o nosso megalodon aí. Eu tô ligado. Eu acho que talvez já tenha algumas... Tá na nossa base... Tá na nossa base aqui, ou tá na nossa base aí? Magalodon? É. Ah, deve estar dentro da água. Largado e pelado. Deixa eu aproveitar que eu tô perto da base aqui. Deixa eu ver. Porque se eu não tiver aqui... Se tiver aqui, eu ter que voltar. Eu vou ficar muito chateado. Você tá entendendo? O que tem uns buracos na nossa casa, velho? É a chuva que teve, né? Durante... Quando a gente esteve fora. Ah, beleza. Não, mas não tem um buraco no teto. Tem um buraco na parede. Ah, não. Tá tampado com... O quê? Tá. O que eu ia fazer aqui? Ah, sim. Chorar. Chorar. Também, ó. Bruxo... O que é isso aqui? Não. Tá, não tem nenhum megalodon aqui, velho. Foi no lá. Vamos lá, velho. Tem o sarco também aí, velho. Pega o sarco. Tá dentro da casa. Tá. É, o sarco é bom. Então a missão agora é voltar pra onde o Bacon está. Mas... Ah, sim. O quê? Eu não sei aonde... É na... Sai do deserto? Sai da casa do deserto e vai pro E. Eu sei onde que é. Eu pei qual bicho no meu vídeo? É, junto com você. Os dois. Porque talvez o sarco já tenha dentro dele. Mas agora é tarde, porque... Eu vou... Eu tô indo pra base do deserto e vou averiguar. Então já volto aí, galera. Verifique-se. Já estou chegando. Vamos ver aqui. Pousa. Olha dentro do sarco. Vou olhar dentro do sarco. O quê? O quê? Sarco. Tá aqui. Não tem nada dentro dele. Really, nigga? Really, nigga. Holy shit, nigga. Deixa eu ver dentro dos outros bichos. Dentro dos baús. Cara, minha manta não se encontra aqui também. Eu não lembro desse botão, não. Mano, tem muito Sharp Crystal aqui dentro, velho. Que a gente deixou aqui pra trás. Eu já vou pegar essa porcaria aqui. Tá. Cerberus eu sei que não vai ter. Óbvio. No grifo também não vai ter. Mas eu só vou olhar por desencargo de consciência. O que você tem, meu filho? Nada. Rapiroto. Tá. Eu não sei se eu vou com... Com o teu sarco. Tá. Vamos ver, velho. Cara, eu acho que a gente... Parou eles. Como é que eu também não lembro de estar no meu Megalodon? Deixa eu ver uma coisa aqui. É pra... Naquela direção ali. Onde tá... Onde tá meu bicho, velho? Eu não lembro, Bacon. Nem eu, velho. Nem eu, velho. Eu acho que tá nessa ilha. Aqui no final, aqui, ó. Peraí que eu já tô... Já chego lá, mano. Já tô chegando. Eu tô numa ilha aqui também, mas... É, é, é. Embaixo do... Do bagulho. Embaixo do... Do... Aqui, ó. Não, cara. Eles se foram. Eles morreram? Tem a possibilidade. Porque eu não vejo ninguém. O seu Megalodon não morreu, não. O negócio é que o seu Megalodon não chega. Chegou a vir pra cá. Aqui? Que? Ô, Bacon. Que? Vem aqui. Aonde? Aqui, onde eu... Onde eu pouzei. Nessa ilhazinha aqui. Onde que eu sei que você pousou? Embaixo... Ali. Vem, vem um pouquinho pra direita. Aí. Ah. Pousa aqui. Tirei pousar. Me ajuda a entender uma coisa aqui, mano. Calma. Estou... Tentando... Tá, vem aqui comigo. Mergulha aqui. Cadê você? Mergulha aqui. Não, cara. Acho que essa aqui era a nossa manta. Saca aí, eu te pergunto. E aí? Eu acho que ela... Ela existe, mas ela não existe ao mesmo tempo. Saca? O nosso ônibus particular perdeu as rodas. Troca o step, hein, mano. Tem que trocar. Pega o step, hein, mano. Tem que pegar o step, mano. Ah, o megalodon vira aí, ó. Será que a gente consegue matar ele? É. Na espada? Eu passo o cerol nele. Olha lá, ele tentando bater na nossa manta. Como assim? Olha lá, no nosso projeto de manta. Ai, ai. Tem vários. Cadê? Cadê o corpo dele pra eu dissecar? Aqui, ó. Achei, já achei. Achei os dois ali. Calma aí que eu tenho que respirar. Hã! Cara, o nome tá dropando. Será que a gente tem que pegar com algum utensílio especial? Boa pergunta, jovem. Tá, peraí que eu tô na... Tô... Fih, não é hora de você me bater. Olha, olha meu... Me empurra. Ih! Ih! Mano, tem vários corpos ali no chão. Você pegou todos? Peguei bastante, viu? Peguei mais um agora. Tu pegou... Conseguiu pegar negócio ou nem? Calma, dropou um... Ai, dropou um... Ah, e nos baús? É. Errou. Cara, mas o que a gente faz com a manta agora? Porque até o megalodon não tá aqui. Então, eu acho que a ideia de... De fazer a escuba não é uma ideia viável mais, cara. Não, até é. Porque a gente tá fazendo que a gente tá conseguindo matar o bicho. Será que lá no templo tem bicho mais difícil que o megalodon de matar? Porque teoricamente o megalodon não tá... Não teria que dar pra matar na espada, né? E a gente tá matando. Ah, essas espadas desse jogo, esses bagulho, é tudo sem sentido. Então, a gente... Acho que a gente consegue zerar aquele templo lá na espada, mano. Mas e como é que respira lá, velho? Com a escuba. E como é que faz a escuba, velho? Matando megalodon. E como é que nós vamos matar megalodon, velho? É isso, a gente acabou de matar uns cinco bicho. Ah, mas isso é raro. Tem que ir lá buscar o sarco, então, mano. Cara, mas eu... Eu não lembro, cara. Se o megalodon tava aí, velho... Tem que assistir meu vídeo de novo, velho. Acho que nem... Não sei, velho. Eu tenho certeza que eu deixei ele junto com o teu. Então... Chegou o fim com a cara pra... Mas porque eu tô vendo o Tribelog aqui. Se ele morreu, ele não apareceu no Tribelog. Você não viu os bichos... Eu não sei, velho. Galera, nos ajudem. Comentem aí embaixo o que aconteceu. O que pode ter acontecido. E o que faz pra resolver se aconteceu alguma coisa que vocês sabem resolver, não é? Eu acho que a ideia do Centauro vai ser mais viável no momento. Então, galera, no próximo vídeo a gente vai tamar um Centauro. Então, fiquem ligados aí. Deixe seu like se você não deixou. Se inscreva se você não é inscrito. O canal do Bacon está aí na descrição. É isso aí, cara. É nóis, valeu, falou e... Fui! Alô! Fui! 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 Fui!